O preço de verduras e legumes está sempre oscilando no mercado, né? Diversos fatores podem contribuir para isso, inclusive o tempo com temperaturas mais amenas. Realidade que a nossa equipe constatou em Governador Valadares. A reportagem está aqui, pode balançar. É logo cedo que os consumidores recorrem às variadas cores de legumes, verduras e frutas nos espaços que comercializam os itens na região. O movimento nesta feira em Governador Valadares, no início da manhã desta terça-feira, ainda era tímido. A oscilação nos preços já é sentida por alguns clientes. Como é que está a questão dos preços em relação ao que você veio comprar? Ela está em alta ou está mantendo? Por enquanto está mantendo, o preço está bom. Mas tem vezes que aumenta, né? Principalmente quando falta mercadoria e o preço aumenta. Toda terça-feira eu venho aqui na feirinha. Está a mesma coisa. Está tudo a mesma coisa, cada dia vai aumentando mais, o dinheiro vai encurtando e com menos. Eu procuro comprar o que está mais em promoção, o que está na época, né? A fruta da época, agora a mexerica está na época, aí o preço está bom e eu compro mais. O tempo mais frio contribui para a oscilação no preço dos produtos. Segundo os comerciantes, para as folhas a procura diminui. Mas para legumes, para fazer sopa, por exemplo, a procura aumenta. Nesse tempo de frio, cai muito a venda do alface, né? Alface e essas verduras mais variadas. Aí o pessoal compra muito é couve picada, para comer com caldos, essas coisinhas assim. Quem compra mais saladas, essas coisas assim, é mais quem está no foco mesmo da dieta, essas coisas. O frio ainda não começou muito não, está começando um friozinho e pouco, mas se alterar mais do que isso aí, aí a venda cai bastante. Porque a venda para mim, graças a Deus, tem sido até uma venda boa, mesmo com esse tempozinho meio frio. Porque nem é todo mundo que sente esse tempo tão fresco, igual está. Mas muitas pessoas ainda não deixou de comprar não, está comprando direto. Na SEASA, Central de Abastecimento, em Governador Valadares, é possível ter noção da oscilação de preço das frutas, verduras e legumes, no comércio da cidade e região. O cenário apresentado no espaço é otimista, quando considerada a tendência de queda e estabilidade nos valores. No geral, a mercadoria está até baixando, está tendo uma ligeira baixa de preço. Mas isso talvez por causa do mercado ruim, o dinheiro está difícil, né? Agora, a mercadoria que está subindo de preço, que está mais caro, é quiabo. Que um quiabinho no inverno é uma delícia, né? Para quem gosta, giló também está caro. Agora, se você pegar na área de legumes, batata, cebola, cenoura, todos esses produtos estão tendo uma baixa pequena, mas está tendo. Então, a batata, que é um carro-chefe aí, está melhorando, mas ainda está com preço alto. Tomate está estabilizado o preço, nem sobe, nem desce, às vezes varia só um pouquinho. As frutas, igual bananas, a única que está mais cara é a banana da terra. Banana prata e banana carturra, está com preço bom. E no geral, é isso aí. No inverno, o pessoal gosta de uma mercadoria mais para uma comida mais cozida, né? Uma comidinha quente. E temos que aproveitar esse inverno aí, que está chegando forte. Aí, né? Alimentar bem.